Este programa é livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, seja muito bem-vindo aqui no estado de São Paulo. Aqui conhecido também como o Vale do Paraíba. Você possivelmente já deve ter vindo e aparecido, ou então já fez uma promessa, né? Não, eu tenho que ir um dia em Aparecida, então aproveitando que vem Aparecida, vem também aqui na Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, de Aparecida para cá, são 36 quilômetros, tá bom? Então dá para você também visitar o Santuário Nacional, o Santuário da Mãe, e venha visitar também o Santuário dedicado ao Pai, ao Pai das Misericórdias. Cumprimento você aqui do Brasil, você também de Portugal, que acompanha este nosso programa, que Deus abençoe nossos irmãos portugueses e também abençoe você que nos acompanha de outros lugares, né? Por causa da internet, por causa da internet, então é possível também acompanhar de outros países. Vamos rezar com a Palavra de Deus, pedindo ao Pai das Misericórdias que nos abençoe, que Ele olhe para nós com misericórdia, através do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 14, versículos 13 e 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Ao serem formados da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus que veio revelar a misericórdia do Pai, mais uma vez aqui, Ele nos revela a sua compaixão pelos seus filhos, a compaixão pelos doentes, a compaixão por aquela multidão. Agora, é claro, vale a pena dizer aqui no versículo 13, que após a morte de João, Jesus iniciou, aliás, Jesus já havia iniciado o seu ministério público, mas aqui, ao ser informado da morte de João, Ele partiu dali, Ele pegou um barco, foi a um lugar deserto a sós. Em vários momentos na vida de Jesus, nós percebemos que Ele se retira, Ele se retira para estar com o Pai, Ele se retira para estar com Deus. Meus irmãos, o quanto é e o como é importante nós nos retirarmos para dialogarmos com Deus Pai. É claro que é muito bom e nós devemos rezar comunitariamente, devemos rezar comunitariamente, devemos rezar lá o nosso terço em família, as novenas, o grupo de oração, participar do grupo da pastoral e disso e daquilo, mas é importante também você ter o seu cantinho de oração, ter o seu momento com Deus, pegar a Tua Palavra, pegar a Palavra de Deus e meditar os versículos, uma palavra que te chamou a atenção, me chamou a atenção aqui, por exemplo, que Jesus, depois de estar ali, de saber da notícia de João Batista, Ele se retirou em oração. Possivelmente, Ele deve ter rezado por João, Ele deve ter rezado pelo seu ministério, porque depois Ele foi se encontrar com a multidão. sempre para a tomada de decisão, para as tomadas de decisão, das decisões difíceis da vida, o Senhor, Ele se retirava para estar com o Senhor, para estar com o Pai, se retirou. E depois de estar com o Pai, e vamos dizer assim, de estar abastecido do Pai, Ele pegou o barco, foi até a outra margem, e lá Ele encontrou uma multidão. E diz a palavra aqui, não é? Que Ele encheu-se de compaixão. Encheu-se de compaixão. Por aqueles que estavam ali, e curou os que estavam doentes. Jesus curou aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam ali. É isso o nosso Deus, minha gente. Um Deus que, de fato, se envolve conosco. Um Deus que não está longe de nós. Um Deus que está presente no meio de nós. E que revela a sua presença, através de Jesus. Ele nos ensina que nós devemos buscar o Pai, a sós, na oração, no nosso dia a dia. Ele nos ensina que nós devemos também ter compaixão dos nossos. Depois o Senhor iniciou ali a sua vida pública, o Senhor iniciou o seu ministério com essa compaixão, sentindo essa compaixão pela multidão. O Senhor se compadece de nós. O Senhor se compadece de você. O Senhor se compadece da multidão, mas se compadece exclusivamente de você. E o Senhor deseja curar o seu coração, o meu coração, a minha alma, a sua alma. O Senhor deseja nos curar também fisicamente, evidentemente. Muitos que estavam ali, doentes, estavam doentes no coração, doentes no seu interior, mas doentes também no corpo. E o Senhor curou a muitos e diz aqui a palavra que o Senhor curava aqueles que estavam ali diante dele. Ele se envolve conosco. Ele se compadece de nós. Então eu quero pedir ao Pai das Misericórdias que mais uma vez Ele tenha compaixão de você em nosso Senhor Jesus Cristo e que a compaixão do Senhor possa te envolver. Que a compaixão do Senhor possa te abraçar. Que a compaixão do Senhor possa te abençoar neste momento com a saúde que você necessita do corpo e da alma. Pai das Misericórdias, escuta estes meus irmãos e estas minhas irmãs que agora se colocam na tua presença. Que agora necessitam do teu abraço misericordioso. Que agora necessitam da tua cura, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que se encontram doentes no corpo. Aqueles que se encontram doentes na alma. Visita, Senhor. Visita as mulheres. Visita as mães. Visita, Senhor, as esposas. Visita as filhas, Senhor. Que agora necessitam do teu abraço. Necessitam da tua misericórdia. Necessitam ser consoladas. Pai das Misericórdias, abençoa também os homens. Abençoa os pais. Abençoa os homens no trabalho que eles realizam. Abençoa os pais, Senhor, para que vivam a sua paternidade responsável. E ao mesmo tempo, Senhor, esses pais também são filhos. e necessitam da tua misericórdia. Que eles aprendam com o Senhor a viver a paternidade. Que eles aprendam com o Senhor a viver a autoridade. Abençoa, Pai das Misericórdias, também os nossos irmãos. Abençoa nós, homens, nas nossas necessidades. Pai das Misericórdias, abençoa-nos neste momento. Tem compaixão de nós. Como o Senhor teve compaixão da multidão. Há uma multidão agora, Senhor, que se coloca na tua presença. Através desse momento de oração, tem compaixão, Pai das Misericórdias, desses filhos e filhas. Façamos essa oração ao Pai, pedindo que Ele tenha compaixão de todos nós. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, que você seja envolvido por essa bênção, pela compaixão do Senhor e pela cura que o Senhor realiza também através desta bênção. A cura física, mas a cura também do coração. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.